Na manhã desta quinta-feira, 10 de janeiro, a terceira companhia de polícia militar de Currais Novos promoveu solenidade em homenagem aos promovidos terceiros sargentos que participaram de curso de formação durante o período de 13 de agosto a 18 de dezembro de 2018. O subtenente Luciano, promovido por merecimento, apresentou a tropa ao comandante-major Moacir. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o mérito individual de cada um pela promoção. Foram anos esperando essa promoção, veio o curso e eles acabaram obtendo êxito no curso e estão aí promovidos. Então, eu quero primeiramente parabenizar a todos, inclusive fazer uma deferência especial, pois os dois primeiros colocados aqui do curso de formação de sargentos no núcleo de Caicó, eles são exatamente desta unidade. Então, na formação dos sargentos no Estado inteiro, eles foram os 01 e os 02 do curso, demonstrando a sua capacidade técnica durante o curso e demonstrando que a companhia, a terceira CIPM, realmente é uma unidade que tem promovido, proporcionado aos policiais qualificação constante. Como a própria imprensa, os senhores da imprensa, têm contribuído sobremaneira para o trabalho da Polícia Militar, o trabalho de segurança pública promovido aqui na cidade de Corais Novos, que tem, inclusive, batido muito positivamente nessa questão, o que nos tem ajudado bastante. Com a sociedade, inclusive, participativa, há muitas denúncias e a gente pede que essas denúncias continuem, que qualquer problema que cada cidadão encontre em sua rua, seu bairro, ele possa informar a Polícia Militar que ela fará o possível para tentar solucionar aquele problema, pois somente assim nós conseguiremos proporcionar um trabalho de segurança que seja de excelência. E esse é o nosso objetivo. A gente está recebendo aqui os novos graduados, recém-promovidos, que irão ajudar, auxiliar o comando, já que os sargentos é o elo de ligação entre a tropa e os oficiais. Então, a sessão é importante, é bem-vinda, mas com isso vêm as responsabilidades. A gente vai cobrar, já que os sargentos são o elo de ligação entre a tropa e os oficiais, para que a gente desempenhe um bom trabalho na nossa região. Ao todo, quantos policiais foram promovidos? Na área da terceira CIPM foram em torno de 45 policiais. A gente tem uma tropa dedicada, esforçada, né? A promoção traz uma satisfação, mas também um salário em dia também, né? A gente precisa que o governo ponha um salário em dia para que a gente trabalhe com dignidade e com mais dedicação. Mas, João Mocci, eu tenho sempre dito que Corrasnovos é uma polícia diferenciada. Isso é dito diariamente na TV, porque a questão de Corrasnovos é uma cidade, hoje, diferente das demais do Rio Grande do Norte, com um índice praticamente zerado em violência. Com certeza, a gente tem uma tropa dedicada, esforçada, né? Que não me desforço em garantir à sociedade seridoense a sensação de segurança. Então, eu tenho sempre dito que a gente tem que se dedicar ao máximo, porque a sociedade espera da polícia um bom trabalho.